Olá amigos da TVL, está começando o Meia Hora Esportiva. A partir de agora, nos próximos 30 minutos, vamos tratar do esporte de um modo geral, em especial o futebol. O Plumenau tem compromisso na divisão de acesso nesta terça-feira diante do Jaraguá no estádio João Marcato. O time do Metropolitano vem se preparando para a disputa da Copa Santa Catarina. A performance dos clubes catarinenses no campeonato brasileiro da Série B, a bela vitória da Chapecoense no confronto regional com o Joinville. A Chapecoense próxima de dar um passo importante rumo à Série A do Campeonato Brasileiro. O Cristina, que é o representante da primeira divisão, só ficou no empate diante do Goiás. E nesta quarta-feira, enfrenta o Grêmio fora de casa, na Arena Grêmio em Porto Alegre. Vamos falar também de outros assuntos relacionados ao esporte aqui no Meia Hora Esportiva. Hoje no programa eu recebo o Alisson Borges, ele é cônsul adjunto do Grêmio em Blumenau. A posse do novo consulado correu neste domingo com a presença tricolor. Prazer tê-lo aqui no programa, Alisson. Prazer é todo meu. Nós da Agriblu gostaríamos de agradecer o espaço e falar que sempre que precisar estaremos aqui junto de vocês. Vamos conversar muito sobre esse projeto e esse grupo de grêmistas em Blumenau. E na região, como tem o grupo de colorados, o grupo de torcedores do Fluminense, alguns mais, outros menos. Mas aqui em Blumenau é uma cidade muito diferente de outras no país. Onde há torcida para todos os gostos e clubes, né, Alisson? É, na verdade, a cidade, se tu for ver, tem torcedor de tudo que é time, né? Nós estamos muito bem representados, né? Nós temos uma torcida bastante grande. A gente acredita que estamos entre a quarta e a quinta maior torcida dentro de Blumenau, né? Bom, e essa identificação com o Grêmio é coisa que vem da infância, né? Na verdade, é uma coisa que vem de criança já. Eu tenho o meu pai gremista e eu costumo dizer que o dever de um pai é sempre orientar um filho, ir por caminho certo e tal, né? E meu pai fez isso comigo e por isso que eu sou gremista. E você é natural da onde, Alisson? Eu sou de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Lá, no passado, tinha o 14 e o Gaúcho. Agora fizeram um só, não deu certo. É, daí virou o Passo Fundo, né? Virou o Passo Fundo. O meu pai, inclusive, foi goleiro do Gaúcho. Entendeu? O meu pai foi goleiro do Gaúcho. É, lá no começo eu cheguei a transmitir jogo no estádio Vermelhão da Serra. Olha, eu acho que tu conheces. Eu morava bem pertinho do Vermelhão da Serra, inclusive. E que o nome é Volmar Saltão, né? Volmar Saltão, exatamente. Pois é. E há muito tempo aqui em Blumenau? Eu estou em Blumenau há... vai fazer sete anos que eu moro em Blumenau, né? E já deu para conhecer toda essa galera. Sim, sim, sim. A gente já está envolvido com o clube aí faz bastante tempo e conseguimos reunir a turma toda e agora o movimento se intensificou e a gente está conseguindo uma boa adesão. Então, Alisson, vamos conferir o campeonato brasileiro que apresentou no final de semana mais uma rodada, onde o Grêmio, no sábado, venceu a equipe do Botafogo por 1 a 0. O Cléber foi expulso no primeiro tempo. O Grêmio terminou com 10. O jogo foi no Maracanã. Osvaldo de Oliveira acabou se sentindo mal. O técnico do Botafogo após o jogo foi medicado, foi para o hospital. Grêmio 1, Botafogo 0. São Paulo venceu a vitória no Morobi por 3 a 2. No domingo, no Atlético, o Atlético levou a melhor 2 a 1 sobre o Curitiba. Paulo Baier deu show de novo. Quanto mais velho, melhor. Parece vinho, Paulo Baier. Atlético Paranaense, portanto, 2. Curitiba 1. Atlético Mineiro 0. Corinthians 0. Náutico 1. Cruzeiro para variar 4. Internacional 1. Fluminense 0. O jogo foi em Caxias do Sul no Estádio Centenário. Em Brasília, o Clássico Carioca, Flamengo e Vasco 1 a 1. Goiás 1. Criciúma também 1. Bahia 1. Ponte Preta 1. Portuguesa 3. Santos 0. Curioso que a Portuguesa faz 4 a 0 no Corinthians. Toma de 4 do Cruzeiro. Vence o Santos de 3, que tinha feito 3 no São Paulo no meio de semana. É o campeonato brasileiro que tem o Cruzeiro Líder, 59 pontos. O Grêmio é o segundo com 48. A diferença é de 11 pontos. Atlético Paranaense 44. Botafogo 43. Os 4 melhores do brasileiro. que tem o Atlético Mineiro com 39 em quinto. Depois Vitória Internacional 37. Santos 36. Corinthians 35. Portuguesa. Fluminense. Flamenco. E Goiás com 34. Bahia 33. Coritiba 31. São Paulo 30. Na zona de rebaixamento. Vasco 29. Criciúma 26. Ponte Preta 23. Náutico 17. O Grêmio com 48 pontos. Um aproveitamento bom para ótimo, digamos assim. Só que quem surpreende positivamente muito acima da média é o Cruzeiro. A torcida do Grêmio aqui esperava esse desempenho nesse campeonato com o Renato no comando. Na verdade, a gente começou o ano animado. Então, a gente começou o ano animado com o Libertadores e tal. Tivemos alguns tropeços pelo caminho. A demissão do técnico Luxemburgo e a chegada do Renato. O time melhorou bastante. O time melhorou bastante. Inclusive com um aproveitamento muito bom do Renato como técnico. O time joga hoje um futebol mais pragmático. Não é muito bonito, mas é eficiente. O importante são três pontos e a gente tem conseguido essas vitórias. Inclusive fora de casa, o que é bastante importante. Mas se nós temos sorte de campeão, eu digo que o Cruzeiro também tem. Então está meio complicado. E até acho que muito mais. Bastante, bastante. É verdade. Tem um desempenho. Agora o Muricy disse que no próximo jogo o São Paulo vai buscar um resultado positivo. E alegou que o São Paulo é grande, tal qual o Cruzeiro. E o jogo vai ser no meio de semana. Agora, Zé Roberto, Elano no banco. Um aproveitamento dos meninos aí que o Renato está apostando. Como por exemplo o Alex Telles, que no meu entendimento é o melhor lateral em atividade hoje no Brasil. Eu concordo quando a gente fala do Alex Telles. Ele surpreendeu. É um menino novo ainda. Tem um futuro brilhante pela frente. Está surpreendendo no Grêmio. Está jogando muito futebol. Eu acho que tem espaço para o Zé Roberto no time. Eu acho que o Zé Roberto deveria estar jogando. Ele teve uma contusão. A primeira da carreira, diga-se de passagem. E andou se afastando. E eu não sei como é que está essa questão da volta. Se isso é uma opção tática. Ou se é, de repente, alguma coisa para que ele tenha uma recuperação total e poder voltar com a corretora. Quem assistiu o jogo no sábado à noite no Maracanã, com 10 em campo, o Kleber expulso no primeiro tempo, o Ramiro correu uma barbaridade ali nessa posição e tinha que ser assim. O próprio Barcos foi mais um defensor do que um atacante. Sim, sim. É uma característica do Grêmio hoje. Os jogadores de frente também voltarem para marcar. Eu diria que o grande... Essa eficiência do Grêmio hoje se dá a qualidade na sua marcação. Alisson, vamos ver a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato vai chegando na sua reta final. E nesta semana, temos jogos 19h30, quarta-feira. Nesta quarta-feira, portanto, Arena Grêmio, confronto entre Criciúma e Grêmio. No jogo de ida, no turno, Criciúma levou a melhor no Heriberto e Lúcio. Ainda tem Curitiba e Santos, às 19h30. Agora, os jogos da quarta-feira, 21h, Bahia e Vitória. Leboa Vila, em Salvador, tem Clássico, Carioca, na ressacada, em Florianópolis. 21h, Vasco e Fluminense. O Vasco perdeu o mando de campo em quatro jogos, vai cumprir o segundo fora de casa, joga aqui em nosso estado. Tem Ponte Preta e Atlético Mineiro, lá em Campinas. Cruzeiro e São Paulo, esse é o jogo do Mineirão que o Muricy disse que vai ganhar do Cruzeiro. Náutico e Botafogo, lá no Recife. Corinthians e Atlético Paranaense, no Pacaembu, Portuguesa e Goiás, no Canidé. E ainda o Flamengo contra o Internacional, na quinta-feira. Esses dois últimos jogos, Portuguesa e Goiás, Flamengo e Internacional, é que fecham a rodada na quinta-feira. É possível o Grêmio voltar? Não, o Grêmio não. O Grêmio em casa fazer os três pontos com o Criciúma? Eu acho que é possível e acho que é provável que faça. O Grêmio tem crescido muito, né? Agora o Argel conhece bem lá, talvez não tanto a Arena. Conhece, conhece, conhece bastante. Mas não adianta só conhecer o Olímpico, conhecer o passado, conhecer alguns jogadores. O que importa é o futebol na hora H, é quando entra nas quatro linhas, isso é o que manda. Alex, recentemente a Câmara de Vereadores entregou moção de louvor para a Associação dos Colorados, em Blumenau, para vocês da Associação dos Grêmistas, aqui na cidade de Blumenau, uma iniciativa do vereador César Sim, apoiada inclusive pelo vereador Adriano Pereira, que é grêmista, entre outros parlamentares. Eu quero só pedir ao Gustavo para que coloque esse momento aí, você abraçando o colorado Sérgio Antonello, você não, o cônsul agora, o Raul Rosar, que é ele que na verdade é o cônsul aqui, recebendo um abraço aí, a moção de louvor dos vereadores César Sim e o Adriano Pereira. E esse é o momento que aconteceu na Semana Farrupilha, aqui na Câmara de Vereadores, no último dia 16, a moção de louvor entregue ao Raul Rosar Conso, que tomou posse ontem nessa sessão ordinária, solene, na verdade, que aconteceu no dia 16, mas a posse, você ali na tribuna fazendo honras, os agradecimentos. Foi um momento importante para vocês, inclusive com a torcida colorada aqui no plenário da Câmara. Na verdade, é reconhecimento de um trabalho, Minosso, é um trabalho que não é fácil, nós que coordenamos essa questão da torcida, a gente se reúne duas, três vezes por semana, às vezes a gente abdica do tempo com família para poder fazer isso daí, isso é em nome da paixão mesmo, e esse foi só um reconhecimento que o vereador César Sim fez para a gente. Pois é, agora esse menino, o Raul Rosar, é um torcedor do Grêmio e que trabalha, busca, foi lá em Porto Alegre, acertar os detalhes, é um batalhador o cônsul que tomou posse nesse domingo do Grêmio. Ele é um guerreiro, ele é um guerreiro, o Raul é responsável por grande parte desse movimento. Na verdade, eu digo que esse movimento, ele começou muito pequenininho e ele quase acabou e o Raul assumiu a frente disso daí e tomou conta e hoje nós somos seis pessoas trabalhando na diretoria da Agriblu, inclusive o Raul, e assessorando o Raul também no que é preciso, enfim. Bom, além do consulado aqui em Blumenau, o Grêmio tem um consulado, né? É uma extensão do clube pelo Brasil afora, até no exterior, e nesse domingo na festa da posse do consulado em Blumenau, a turma de Florianópolis fez honras aqui, né? Sim, sim. Nós temos uma parceria com o pessoal de Florianópolis, né? Nós tivemos uma identificação muito grande de torcidas e a gente fez algumas excursões juntos e terminou estreitando essa amizade. Eles vieram nos prestigiar, inclusive nós fizemos um futebol consulado do Grêmio de Blumenau contra consulado do Grêmio de Florianópolis. Nós ganhamos, eu não lembro o placar, quando eu saí antes de terminar estava 9 a 3 para nós. Placar elástico, né? Mas foi bonito, fizemos bonito. E vocês costumam ir aos jogos do Grêmio agora na Arena, no caso? Sim, a gente procura organizar excursões, não todos os jogos, mas alguns jogos mais importantes. A gente procura se organizar e sair daqui em excursão. E fora isso, nós estamos sempre reunidos para assistir na televisão, né? Agora, é uma torcida de gaúchos que estão aqui em Blumenau, ou tem blumenauense catarinense que abraçou essa causa, essa paixão gremista? Não, não, não. É uma torcida que você vai ver paranaense, gaúcho, catarinense, paulista, enfim. São pessoas de vários lugares do Brasil. É gremista, vive aqui, está envolvido. Exatamente, exatamente. Agora, tem muito mais gente por aí que precisa ser procurado ou procurar o consulado do Grêmio aqui, né? Sim, sim, sim. Nós não temos números, né? Mas, como eu te falei, a gente crê que nós sejamos, de repente, a terceira ou quarta maior torcida do de Blumenau. Falta bastante gente, mas a gente está fazendo um trabalho para reunir esse pessoal todo. Bom, o campeonato brasileiro da Série B apresentou rodada também no final de semana, rodada da semana passada. Eu quero recapitular aqui os clubes catarinenses, né? O Havaí venceu o Paraná na sexta-feira fora de casa por 1 a 0, gol do Anderson Uchoa. O Figueirense que tropeçou em casa no sábado com o Atlético de Goiás 1 a 1. A Chapecoense venceu de virada o João Filho, Bruno Rangel, cada vez mais artilheiro dessa Série B do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras que tropeçou diante do ABC, ABC do Maurinho, ex-metropolitano, ABC 3, Palmeiras 1. Um estádio super lotado, caiu lá o Alambrado, tiveram que recomeçar o jogo, teve um atraso. O ABC venceu numa arrancada, saiu inclusive da zona de rebaixamento no final de semana. Então, esses foram os principais jogos da Série B, que tem o Palmeiras líder 59 pontos, Chapecoense 52, baixou a diferença, agora é de 7 pontos. E a Chapecoense tem um jogo atrasado com o Figueirense, essa partida vai ser disputada no dia 22 em Chapecó. O Esporte tem 46, Paraná 45, o Havaí 44 e Casa e Joinville 42, América Mineiro 42, Ceará 41, Figueirense 39 pontos. São os melhores posicionados aí da Série B, que tem o San Caetano, o Atlético de Goiás e o América Potiguar com 27, e o Asa de Arapirá, que é o Lanterna com 23 pontos. Nesta terça-feira, tem rodada cheia do Campeonato Brasileiro da Série B. 19h30, Guaratinguetá e San Caetano, Atlético de Goiás e Asa. Olha o confronto desta terça-feira, às 7h30 da noite. Palmeiras e Figueirense, jogo no Estádio do Café em Londrina. É que o Palmeiras perdeu o mando de campo por dois jogos e terá de cumprir pena então fora de casa. Joga contra o Figueirense em Londrina. Ainda teremos às 19h30, Oeste e Casa, América Mineiro e Chapecoense, lá no Independência em Belo Horizonte. Outro jogo interessante, as pretensões da Chapecoense. Depois, nos jogos das 21h50, Paysandu e Boa Esporte, o Joinville joga em casa contra o ABC. O Havaí enfrenta o Esporte, é um confronto direto dos times que estão na ponta de cima da tabela. América Potiguar e Paraná, Ceará e Bragantino. Nos jogos da rodada 28 da Série B do Campeonato Brasileiro. Todos os jogos, portanto, rodada cheia nesta terça-feira. Eu sei que a torcida do Vasco, a torcida do Flamengo, a torcida do Botafogo, Corinthians, Palmeiras, do Inter, do Grêmio, querem o bem aqui do futebol local. Imagino que há uma torcida, inclusive a Chapecoense. Até porque lá está o Gilmar Dal Poço, que é um treinador querido de todos. Na verdade, a gente torce bastante para os times catarinenses. Não só por estar aqui e por achar que isso é importante para o nosso estado. Que sim, a gente acha muito importante. Mas a gente poderia ver alguns jogos mais próximos de casa também. Acontecia recentemente com o Figueirense e Havaí na primeira divisão. Por exemplo, era pertinho. Imagina se o Joinville sobe. É você que é gremista, é o Adriano ali que é corintiano. Daqui a pouco joga aqui em Joinville. É o que o Rafael faz, por exemplo. Quando o Palmeiras joga por aqui, ele vai assistir. Só que na Série B, não deixa a vontade. Parece que não é legal. É, na verdade a gente torce para que os grandes clubes venham para o estado. E para isso a gente precisa que os clubes daqui estejam na Série A. Então há a torcida, com certeza. Agora eu percebi na posse do novo consulado do Grêmio em Blumenau a presença de dirigentes do Metropolitano, inclusive lá expondo as camisas do Clube da Cidade. Vocês também abraçaram o time da cidade, se possível acompanham, vão para campo. Como é que é essa relação dos torcedores do Grêmio em Blumenau com o Metropolitano, que é o time da cidade, até o Blumenau que vem aí na ANA, disputando a divisão de acesso? Na verdade o Metropolitano foi um clube que nos ajudou no evento e que nós temos, por obrigação, torcer é um time da nossa cidade, né? Assim como a gente torce também para que o beck suba. Essa torcida também existe. Nós temos um grande carinho pelos clubes de Blumenau e com certeza torcemos para os dois. E é legal também, daqui a pouco já pensou um time B, uma equipe veterana do Grêmio, alguma coisa nesse sentido. Quem sabe um jogador daqui que vai lá para o Grêmio, como o Pipo, que foi lá nas categorias de base e voltou, né? É, pode acontecer. A gente sempre torce para que saiam revelações aqui e que vão para grandes clubes. Isso é... Olha, no final de semana acabou a divisão especial do futebol catarinense. Marcílio Dias e Brusque empataram em 1x1. Com o resultado, Marcílio Dias conquistou o título da divisão especial. Brusque ficou com o vice-campeonato. As duas equipes estarão na Série A, o Futebol de Elite, no ano que vem. Nós tivemos agora sim a divisão de acesso. A terceira rodada, Barra 2, Pinheiros 2. Esses jogos... Não, o Barra perdeu o jogo para o Pinheiros por 2x0. Pinheiros 2, Barra 0. O jogo foi disputado neste domingo. Neste domingo também, o Oeste 4, o Navegantes 0. Hoje à tarde, 3h30, em Daial, jogam Curitibanos e Maga. E nesta terça-feira, 8h30 da noite, em Jaraguá do Sul, Jaraguá e Blumenau. A classificação da divisão de acesso do campeonato catarinense, depois de realizados alguns jogos da terceira divisão, terceira rodada, tem Pinheiros e o Oeste na liderança com 7 pontos. O Internacional e o Blumenau estão em segundo com 4, o Jaraguá tem 3, Barra, Maga, Curitibanos e Navegantes ainda não pontuaram. Tem um jogo atrasado aí desse campeonato, que é o jogo entre Navegantes e Jaraguá. Não foi disputado ainda e deve acontecer em breve. E nessa classificação, e computando os pontos gerais, o Oeste perdeu 3 pontos. O TJD retirou do Oeste, por irregularidade, 3 pontos. Então, na contagem geral de pontos, a equipe do Oeste tem 3 pontos a menos. Eu dizia há pouco que o Marcílio Dias conquistou o título da divisão especial na final de semana. Final de semana, na Liga Nacional de Randebol, o Blumenau, o time feminino, venceu Caxias, a de Caxias do Sul, por 27 a 18. E no estadual de futsal, fase semifinal, a Ériga, a de Ériga, perdeu para o Crona de Joinville por 5 a 3, 5 a 4, 5 a 4, e acabou sendo eliminada. 5 para a equipe do Crona, 4 para o time do Blumenau. Então, o Blumenau fica de fora da sequência da divisão especial. Também na semana passada, joguinhos abertos de Santa Catarina, vencidos por Joinville. Criciúma ficou em segundo, o Blumenau em terceiro lugar. O time do Metropolitano vem se preparando para a Copa Santa Catarina. Tem que esperar a definição oficial da tabela, que deve sair nesta segunda-feira. Em princípio, com a desistência de algumas equipes, com o remanejamento, a estreia deve ser no dia 20 contra o Jaraguá, na cidade de Jaraguá do Sul. O jogo contra o Juventus de Jaraguá do Sul. Não vamos confundir o Jaraguá que disputou acesso com o Juventus, que esteve inclusive na primeira divisão este ano, jogando com o Metropolitano. E o Dida machucou, fraturou a fíbula da perda e está fora, também vai passar por uma cirurgia esta semana. Uns chamam de fíbia, outros de... outra denominação, mas enfim, vai ter uma complicação. Não é a tíbia não, mas é a outra. Canelinha aquela. Vamos acompanhar o presidente do Metropolitano, Marcelo Giorg, para falar um pouquinho sobre a preparação, a expectativa do time do Metropolitano para essa competição, já que vale vaga para a Copa do Brasil e quem sabe o retorno para a Série D. Vamos ver o que pensa o presidente do Metropolitano, Marcelo Giorg, sobre os planos do Metropolitano para a Copa Santa Catarina. Realmente conseguir essa vaga da Série D do ano que vem, a Copa do Brasil, e um título para o clube, que o clube não teve nenhum título de grande importância, eu acho que é essencial e por isso é o esforço que a gente fez para manter esse plantel. E esperamos que esse plantel realmente continue o trabalho que tem sido feito desde o estadual, a campeonato da Série D, que foi um campeonato muito bem disputado. E é um seio até da própria torcida, dos próprios torcionadores, que falaram que realmente esse grupo fez um excelente trabalho e perdeu por detalhes. Então, realmente a gente fez um esforço para conseguir manter esse grupo e esperamos ter êxito nessa competição. Agora, como sobreviver a uma competição deficitária? Bom, a gente faz cálculo isso diariamente, a própria diretoria toma algumas decisões e a gente está fazendo mais um esforço, a gente já fez um esforço muito grande para conseguir manter esse grupo na própria Série D e vamos manter mais para a Copa Santa Catarina. Porque acreditamos muito no potencial do grupo, né? É um grupo que trouxe retorno, a gente teve um bom público no SESI, nas últimas rodadas, a torcida teve muitos elogios, e isso nos faz com que mantenhamos o grupo. O nosso próprio sócio torcedor continua nos apoiando, não teve um abandono que nos outros anos havia, né? Quando o time acabava saindo de uma competição, havia um abandono de sócio torcedor. Essa semana nós fizemos mais sócios torcedores ainda. Então, isso nos dá uma sobrevida e vamos continuar dando apoio agora a todo esse grupo e esperamos que o torcedor também ajude a passe a ser sócio do clube, continue comparecendo ao SESI. Estamos lançando agora, essa semana, mais tardar, início da semana que vem, uma rifa que é uma ajuda para todo o elenco. E esperamos que finalmente conseguimos esse torneio que seria muito importante para o clube. Está importante o Marcelo Guiorghe, presidente do Clube Atlético Metropolitano, muito confiante e, por isso, apostando na permanência de muitos jogadores importantes, como o Alessandro, por exemplo, para que o time entre em campo e na Copa Santa Catarina possa reconquistar a vaga para a disputa da Série D no ano que vem e, consequentemente, uma vaga inédita para a Copa do Brasil. Mais do que isso, o Metropolitano busca um título que não tem, e a Copinha é a grande oportunidade de levar um troféu para a sua galeria. O time do Metropolitano, como eu disse, o Dida sofreu uma lesão no treinamento do sábado pela manhã, é uma baixa para a Copa Santa Catarina. O Metropolitano que perdeu o Leandro Mello para o Juventude, o Le para o 13 de Campina Grande e o jogador que foi lá para o ABC, o Maurinho. Não mais os jogadores permanecendo, a diretoria fazendo rifa, buscando apoio do torcedor, o torcedor que segurou, foi eliminado para o Juventude, mas está aí confiante, firme. E esse é o papel do torcedor, na hora difícil também, do torcedor abraçar o time, mesmo na diversidade. Na verdade, o torcedor, torcedor, ele ama o seu clube independente do resultado. Eu não deixo de ser Grêmio, em hipótese alguma. Isso é uma coisa que, na boa ou na ruim, a gente vai estar apoiando o clube. Nos casos dos times da primeira divisão, a gente vê que a torcida, a gente viu recentemente com o Corinthians, depois cresceu, ganhou até o Mundial, o Vasco, o próprio Grêmio e outros que passaram pela segunda divisão, o torcedor parece que aí está junto. E eu acho que o futebol de Blumenau passa por esse despertar do torcedor. A gente pode ver pelos estádios lotados, o estádio do SESI, sempre que tem jogo, o pessoal tem comparecido e esse ano nós batemos na trave. O Metropolitano bateu na trave, quase que a gente consegue esse acesso, que seria muito legal. Foi no detalhe que a vaga ficou com o Juventude, que aliás vai fazer a semifinal com a equipe do Tupi, de Juiz de Fora, o primeiro jogo vai ser enlageado no próximo sábado, porque o Juventude perdeu o mando de campo no incidente contra o Londrina, nas quartas de final. Aliás, o Blumenau, pelo menos a sua diretoria e principalmente o diretor de futebol, o Eric Suluef, não gostou nem um pouquinho da fórmula aprovada do novo campeonato catarinense pelo Conselho Técnico da Federação na última sexta-feira. A proposta que o Metropolitano levou para a Federação Catarinense na disputa de jogos em turno e retorno, com o quadrangular e em seguida a definição dos dois que disputariam assim o título, essa proposta que teve o apoio do Atlético de Ibirama, do Marcílio Dias, do Brusque, Juventus, a própria Chapecoense, foi voto vencido na Federação pelos chamados grandes, Cristil, Mavaí, Figueirense e Joinville. Então o campeonato catarinense da próxima temporada vai começar no dia 26, no dia 26 de janeiro, termina no dia 13 de abril, campeonato um pouco mais enxuto, funciona em turno único, os quatro primeiros vão fazer um quadrangular, os dois melhores decidem na melhor de dois jogos o título, automaticamente os dois estarão na Copa do Brasil. Se um dos quatro que vão para o quadrangular não estiver nas séries A e B, automaticamente fica com a vaga da série D. Os outros seis disputam um hexagonal e aí no hexagonal sobra uma vaga para a Copa do Brasil, eventualmente uma vaga para a série D, desde que não seja um time que for lá para a quadrangular e a disputa pela permanência, pela sobrevivência, porque os dois últimos do hexagonal vão ser rebaixados para a segunda divisão. Em tese, se o time for na fase de classificação no turno único ou pior, conseguir se recuperar no hexagonal permanece na primeira divisão. E vale também o inverso. Então, a direção do Metropolitano não gostou nem um pouco dessa proposta e teme pela ausência de público, essencialmente, neste hexagonal. Alisson, eu te agradeço pela presença aqui, em nome do consulado do Grêmio em Blumenau, da Associação de Gremistas. Como é que faz para ser sócio do Grêmio, por exemplo? Qual é o procedimento aqui? Você pode procurar o consulado, pode procurar um de nós. Nós temos um Facebook, é Gremistas de Blumenau. No Gremistas de Blumenau você vai poder conversar com um de nós e pegar esses dados. Além disso, pode comparecer na frente da Teca, nós assistimos os jogos. Tem um bar, que é a Casa do Grêmio de Blumenau. Fica em frente à Teca na 2 de setembro, pode nos procurar lá também. E como é que é o trâmite para ser sócio, fazer parque? Nós temos várias categorias de sócio. Na verdade, dentro do Grêmio nós temos várias categorias de sócio. Então, você tem sócio ouro, sócio diamante, enfim. E aí você vai até chegar às cadeiras, enfim. Bom, além do desconto que é natural na hora da aquisição do ingresso para assistir aos jogos, se for lá na loja do Grêmio, por exemplo, compra uma camisa, um material, tem também desconto. Como é que funciona? Tem vantagens? Tem vantagens. Além de garantir o lugar na entrada, você consegue o desconto, tanto na compra do ingresso quanto na compra de qualquer artigo do Grêmio, nas lojas oficiais do Grêmio. Por ofício do trabalho, eu tenho acompanhado e tenho dito aqui, inclusive lá na rádio também, da presença feminina no estádio Olímpico, agora na Arena, depois que o tempo comecei a ver isso no Criciúma. E agora a mulherada está, inclusive, no SESI pelos estádios afora. Quer dizer, a mulher participa e agora é torcedora, entende de futebol? As mulheres começaram a gostar de futebol. Eu não entendo exatamente onde começou ou como virou isso daí, mas hoje você fala sobre futebol com qualquer mulher, ela discute com você de igual para igual, elas entendem. E nessa associação de Grêmistas em Blumenau tem muita mulher envolvida? Nós temos algumas torcedoras que estão frequentando, estão indo assistir os jogos também. A tendência é aumentar, principalmente agora com a legalização da Agriblu, mas temos uma presença feminina, sim. Alisson, muito obrigado, sucesso. Obrigado também. A Associação dos Grêmistas agradece. Alisson Borges, ele é cônsul adjunto do Grêmio em Blumenau. O cônsul que tomou posse nesse domingo é o Raul Rosar, mas é todo um grupo de trabalho que faz parte do consulado, da Associação dos Grêmistas, aqui na cidade de Blumenau. Assim como hoje o espaço foi dado à torcida do Grêmio, esperamos oportunamente, dependendo do fato, e quem sabe algo similar, estar aqui também os representantes do Inter, do Corinthians, do Flamengo, do Vasco da Gama, enfim, dos grandes clubes do Brasil que têm torcida. O espaço aqui é democrático e aberto para que se possa fazer dessa relação do esporte algo de paz, de amor entre as torcidas. O Meia Hora Esportiva está chegando ao seu final. Te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. O reprise ocorre hoje às sete e meia da noite e às onze e meia. A todos um grande abraço, boa semana. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma